Minha avó com a sacola na cabeça que saiu seis... Ô vó, peraí! Gente, madrinha, eu não aguento com isso não. Ô vó, para! Fica parada que eu vou te pegar aí. Isso tudo pro cabelo não encolher, não tem... Uma sombrinha... Por que a senhora não levou a sombrinha? Gente, tá? Olha, eu não aguento não. Calma, me dá a mão aqui. Bora, aqui. Ah, eu não dou conta. Não vai pisar em nada. Isso pro cabelo não encolher. Por que que não levou o lenço pro salão? Olha, eu não dou conta dela não, juro. Vem morrer ou não, tá? Não, vós, que achou que tá nem... Tânia! Eu tô mexendo. Eu tô mexendo. Isso tudo é pra mim colher? E a Eviacir? Tá vendo fazer agora? Tá vendo? Ah, eu não dou conta não. Já fez as unhas? Não. Vai fazer não? Não. Ué? Só semana que... Mas a unha tá feitinha. Claro. Só fora a minha cara. Eu não dou conta, gente. Olha. A conta deu setecentos e trinta e um. Aí passou o quê? Cartão de crédito de Laísa. Vira aqui. Deixa eu ver o cabelo. Ficou bonito, olha. O barrilhão não fica mais... Betinho. Tá bonito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.